Vamos ver, vamos ver. Vou XP ou quem vai ouro? Não, vou ouro, vou ouro. O pior era XP. Porque aí eu preciso dos itens mais rápidos pra farmar e eu fico mais forte. Salve, salve. Boa, rapaziada. Pô, eu vou sair do Lenda 4, né, se eu perder essa. Vou perder o negócio ali, hein. Peguei seu main, tá banido. Apesar que é o 1-1 aqui, né, cara. O 1-1 aqui é tenso. E acho que dá pra fazer o clove rápido, não dá? Põe muito. Ok, beleza. Obrigado pelo escudo, né. Obrigado pelo escudo. Primeiro item, livro. Fazer livro e depois eu vou fazer mais dano. Vou dar B. Vou já ter... Nossa. Nossa senhora, sorte, hein. Sorte que eu consegui dar bem. É, adianta gerar escudo não, cara. Já tentou jogar escudo pra salvar, mas melhor ignora. Melhor ignora escudo. Mesmo esquema. Mesmo esquema, rapaziada. Mesmo esquema, mesmo esquema. Ó, ela vai perder o ouro ali, ó. Belezura. Perdeu o ouro. O cara ganhou o bot lá, matou. Quando a passiva da 1-1 tiver... Corudada em você, ela tem visão de você, tá? Tá, o tanque tá ali. Mesmo esquema. Os dois aqui, eu não morro pros dois. Não morro, tá? Calma. Calma. Se vir só 1-1, eu mato. Mas o tigre vai me causar muito dano. Tá, beleza. Ele gastou a 1. Se ele vir pra cima, eu mato. Eu vou calma. O meu vai ficar febre por me matar. Acho que ela tá olhando eu sem HP. Ela vai crescer o zói. E aí, quando ela vir com graça, eu mato ela. Quer ver, ó? Vou gritar aqui. Cara, eu não esperava isso. Eu não tava esperando um Saber estar em mim, cara. Mas ainda deu pra matar ele, cara. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. O tigre tem loot, hein? Vixe, já era pra ela. Mas deu bom ainda, rapaziada. Porque eu matei, cara. Matei o jungle dos caras, né? Calma, mano. Matar o jungle é sucesso. Os metas bans atualmente. O Vios. X-Borg. Paquito e Barats. Quatro metas bans. E aí, o resto é tudo bans opcional. Existem bans fortes. Bans ok. Existem vários bans. Tem bans Saber, bans Harley, bans tudo. Tem vários. Mas aí é opcional. Tem gente que gosta de dar bans em... Sei lá, em Popoipupa, Roger. Tem vários. Tem vários. Ruby. E o é bans opcional. Já tô com batismo. Dá pra arriscar a play. Deixa ele me jogar. Batismo. Ativo a ult. Ok. Será que dá pra matar? Eu arrisco, hein? O Saber tá ali, hein? O Lancelot consegue matar o One One e o Saber. O Saber gastou o time em mim. O One pegasse e inspirasse, mas aí ela ia tomar e caca o Lancelot. Será que ia valer a pena? Beleza. O Saber deve estar por aqui, né? Não. O Saber tá mídia. Só sair. Eu já tenho bastante kills. Podia puxar um cristal de first, né? Item de dano. O Tigre não sai daqui, né? Coitado do rotação lá. Coitado do Saber. Cara, pra gente ganhar essa daqui. Porque o Tigre não sai daqui. Ah, o One tá mídia. Tigre tá side. Eu não vou deixar o One levar meu mid não, mano. Ah, a faixa já tá chegando lá. Tá, ok. Acho que o One subiu. Não vou deixar ela ativar passiva. Acho que o Tigre é do IK. O Saber deve estar aqui na moita. Bela Uchi, Bela Uchi. Góide, góide faixinha. Um mago bom pra subir faixa, viu? É forte. Recomendo, recomendo. É pra você queira atacar a tartaruga. Vai puxar danudo, né, cara? Que isso? Imparável. A chance só tá na Zoot. Cara, tem um Saber correndo atrás de mim. Corre. Ai, ai, cara. Inimigo eliminado. O time tá ganhando, então não faz sentido eu rotacionar, né? Se eu puxar a side, eu acabo lidando mais no meu time do que eu rotacionando. É só os caras pararem de brigar sem objetivo, né? Se os caras pararem de brigar sem objetivo, dá bom. Puxar o cristal. Se a gente vier com muito, muito dano, aí eu troco a build. Se a gente vier com muito, muito dano, gente. Como se for a build. Eu tô lascado, rapazada. Nossa, o Lancelot é doido, cara Ele vai de front assim, fica muito... Nossa, matou O Lancelot vai de... Pesa aqui, uma ult Agora dá pro Lancelot entrar, porque o Saber tá sem ult Dá pra fazer o Lord Os caras vão contestar isso aqui, não Se o time vier a esquerda, bom, cara Ah, mentira, cara, que os caras errou o Kassar, velho Cara, eu tirei dois dos caras Nossa, ele errou dash, nossa, cara Como que os caras perdeu com o negócio, velho Lixe, rapaz Tá bem que é Lord 10, né Mas mesmo assim, imagina se fosse um Lord 12 O jogo ganha E aí é tenso demais Ah, tem que segurar o bot Ah, vou fazer só o oráculo, a build tá full já Tendo que só o oráculo full build não vai tankar o Cyclops, não Cara, cadê o Dyroth? Nossa, o Dyroth foi mid e abandonou o top Pô, os caras poderiam ter corrido o bot, né Pra gente não perder nenhuma torre Posso fazer uma asas também Só que eu vou ficar sem defesa mágica Esse cara vai morrer, mid e eu não tô lá Tá brigando tudo torto Olha o dano que eu causei Fazei bastante dano já Tem um batismo, dá pra arriscar Não vai dar pra entrar agora não Tá, a faixa chegou A faixa é o seguinte A faixa vai fazer double kill Eu vou pegar uma kill, o lance do Lord vai fazer o Lord e a gente ganha o jogo E aí, Wizards? Boa tarde, cara, boa tarde Então o oráculo funciona? Funciona Eu não tenho defesa pra tankar o Saber também, né Parabéns, irmão, parabéns O cara saiu correndo lá do bot Não limpou Minus, não limpou nada Não fez só a jungle, não fez nada Correu até o Saber e tomou Ika Aí eu morri Droga Muito dano mágico lá, cara Eu vou ter que trocar o cristal Vou ter que trocar a fuice Cara, se não for a faixa a gente vai perder, cara Eu não sei pra onde a faixa tá morrendo, né Porra dos caras Eu morri, mas vocês ganham briga Boa, boa, boa Vai, 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 vai Jogo do Se ela quiser vir, tá convidado aí Mas a Mika tem boa, rapaz A Mika, se ela quiser jogar, ela fala Pô, Zic, chama eu aí, tá ligado? Eles não precisam de autos convidar ela não, pô Pode ficar a Mek Vai dar um salve lá no Telegram lá Ela joga quando ela quiser, pô É só ela chamar Bom, esse cara matou o One, matou o Valir Isso é bom, hein Fazendo um Sancho Vai gastou o ult Cara, a faixa podia lutar aqui, né A faixa pode dar bom, rapaziada Até lutar aqui, ó Tinha que lutar no Cyclops Tentar levar essa torre Beleza Tem o Malbatismo Senão vai dar ruim, mano Só bora, hein Ficou épica ainda? Não, mas quando eu pegar a Mítica A gente só bora Oxe Eu tinha untado no Saber, cara Eu matei o One no alto Tinha untado no Saber lá Pelo menos a gente já arrastou as torres Tem que eu fazer uma Leslie Jungle, né Uma Leslie Jungle dá certo, não dá? Uma Hanabi A Hanabi tá sempre chegando late game mesmo Fazer uma na Jungle, hein Não, espera Já que eu vou ult aqui Tem que esperar ult da faixa E essa aqui a gente vai dar over Tô achando ali Posso a faixa abrir ult de novo, ó A faixa abrir ult de novo Pode dar bom Cara, eu saio dos ult de novo, cara Que isso? Que ela boa de ult Aí, a faixa abriu ult Uxi O Tigre deu controle Gostei da minha ult, qualidade? Então, se eu morrer, cara Retira, retira Tá bom Já, já, já fizemos muita coisa aqui Pode retirar Ah, tô sem mana Eu vou pegar o buff da mana ali Só bora, hein Olha o over dos caras lá Calmou, time Calmou Fazer o Lorde Ok, fez o Lorde dar bom Dá pra fazer o Lorde Só tirar o Saber Pro Saber Cara, eu entrego minha vida Se o Saber for morrer Na continuação do combo Eu entrego minha vida ali pro Saber O Saber morre Ele perde o Kassar E o Lancelot garante Ataque o Lorde Essa é a Cal De atacar o Lorde Vou pegar esses Minions aqui Pra gente ter vantagem no mid Beleza, estourou a TF Não vai dar em nada aqui Cara, de novo o ult do Cara, de novo o ult dele, cara Você acredita? Cara, esse Saber está jogando com o build de Boa, garantiu Está jogando com o Claramente Emblema de Cold War Ali, cara 45% de Cold War Será? Dá pra matar ele, hein Só retira Está sem HP Está sem HP Retira E agora a gente tem que colocar pressão Nas linhas laterais Vem tá puxar o bot lá Senão esse Lorde vai sair de graça Para os caras Agora É, saiu de graça Eu acho A faixa tem que ultar, né A faixa é a fonte de dano Se a faixa tirar qualquer um de lá Dá bom Principalmente o Valer As cara limpou muito fácil As cara limpou muito fácil Ó, ult de novo Agora foi de base, hein Tem três aqui Corta-cura Tralou ali Dá pra matar o One, hein Rapazada Agora o GG vem, cara Boa Mataram o Valer Eu sou... Cara Não vai dar pra correr aqui, não Rapazada Eu morri Aí já era Queria dar GG Mas tá difícil Não sobrou a faixa Cara, era só bater no Nexus, cara Graff Clips também E tem a fumar no Clips, né Nossa, o Elas morreu Ele conseguiu dar o Dash Jogou a 2 Nice Bora, Lorde Olha essa música, cara Bora Olha essa música, cara E aí E aí E aí E aí E aí Matar-se a One também ia dar bom Ela começou a bater muito já A One é full build, né? Impenetração, corta-cura, velocidade de ataque Ataque Lord Sei lá, você não pode perder HP Tá, já saí de algumas ult A faixa eu tô no tanque, cara Meu Deus, faixinha Aí já era Sai, sai, recua, recua Recua, cara Vocês tão brigando, mano O que vocês tão fazendo? Sai daí, sai daí Recua, recua Recua que o Lord é nosso Matou, tá bom Meu Deus do céu O coração até treme, velho Nossa Boa, boa Jogo nice, jogo nice Tá ótimo Corre, corre O GG é nosso, ó Vai esperar o Lord Ó, os meninos vão der GG Ó, aquela tapa de ouro, ó Aquela tapa de ouro Quase, quase Ah, meu Deus Não vai ser GG Os caras vão segurar lá, sabia? Se a faixa ultar, a gente pode ganhar Se matar o 1-1, ela dá bom Se a faixa ultar lá, ela atirar o 1-1 É que tem o Cyclops também, né? Cyclops tá causando muito dano É todo mundo causando muito dano, né? O build de Cyclops é horrível jogar contra Mas eu tô de Cyclops, eu amo Só que ela fica o dano no tanque, cara Nossa, olha o dano do Lancelot, cara Olha o dano do Lancelot, rapaziada Ele só jogou a 2 O GG veio, viu? Joga a 2, joga a 2 Matou, sai, sai daí Matou, matou, matou Ganhamos, ganhamos Não se confia Se é louco Vou pegar mais AP não, velho Se pegar AP, só se eu for de faixa Se é louco Minha vida, não vai nem a sofrência dessa, não, cara Tá maluco, velho Pegou o late game ali Os caras são muito herói de pôr Que é complicado, né? Se aqui é 214K A Matilda tankou 222 212, na verdade Boa play, boa play Tchau